É, rapaziada, urgente, plantão urgente aqui na TV Alviverde, tava trabalhando aqui, nem tô com a camisa do Palmeiras, tava trabalhando e recebi a informação direto da academia, centro de treinamento do Palmeiras, infelizmente uma má notícia aí para o Palmeiras, a Tuesta sofreu uma lesão no joelho, isso mesmo, viu rapaziada, infelizmente o Atuesta sofreu uma lesão no joelho, né, o clube ainda tá avaliando a gravidade no caso, né, ele vai passar por alguns exames pra definir o diagnóstico, mas infelizmente uma situação aí de joelho, a gente sabe que é preocupante, né, eu acho que vamos esperar um pouco aí pra saber o que aconteceu direito aí no joelho dele, mas a gente já sabe aí que acho que vamos perder o Atuesta aí, acho que com certeza, né, no final aí na cotidianeidade do Paulista, e vamos ver qual que é a gravidade dessa lesão, né, Palmeiras que já tem problema com o banco de reserva agora, menos um jogador, e é pra diretoria acordar aí que tem que trazer, né, Atuesta não vinha fazendo uma grande partida, né, até muito dividir opiniões, divide opiniões, não, Atuesta, mas agora ele se machucando aí, menos um jogador pra entrar, né, então deixa o seu comentário, o que a diretora tem que fazer agora, se tem que ir mesmo agora atrás de alguém, e desejar boa sorte aí ao Atuesta, né, rapaziada? Vamos ver o que o que vai ser feito agora com essa lesão, e esperar agora os próximos informações aí do que que aconteceu com o Atuesta, né, vamos aguardar mais joelho, a gente sabe que é um grande problemão, né, valeu, deixa o like, ativa o sino, se inscreve no canal, abraço pra todo mundo, e boa sorte e Atuesta na recuperação.